Olá Alex Santos, João Fernandes, ouvintes da Santa Cruz FM, estamos girando pela cidade nesta segunda-feira, muito bom dia para todo mundo, uma ótima semana. Olha, nós estamos aqui no Centro Administrativo da Vila de Todos, ao lado da Secretária Municipal de Assistência Social, Deise Martins, para falar de um evento importantíssimo que acontece na próxima quarta-feira em Santa Cruz, que é a 10ª Conferência Municipal da Assistência Social. E a Deise vai trazer mais detalhes desse evento, que inclusive é aberto à população, né Deise? Bom dia. Bom dia, Édipo, bom dia, ouvintes da Rádio Santa Cruz, isso mesmo, é aberto à população e a participação da população, ela se faz de forma fundamental para a construção dos SUAS. Deise, então, para explicar para as pessoas o que é uma conferência e como é que ela vai acontecer? Olha, a conferência, ela é um espaço altamente deliberativo, é um espaço de construção, para que a gente possa avançar em políticas, seja ela na política da assistência, da saúde e da educação. O que é que acontece nas conferências? A gente traz um tema, como um todo, que nesse ano a nossa 10ª Conferência traz como tema a reconstrução dos SUAS, os SUAS que temos e os SUAS que queremos. E aí, dentro dessa reconstrução, ele vai trazendo cinco pilares para ser trabalhado, que vai do controle social até o financiamento dos SUAS. E aí, nesse espaço, a população, a sociedade civil, ela tem um papel fundamental, porque ela contribui para que a gente possa construir os SUAS que a gente tanto quer. Você fala dessa construção, inclusive, com a elaboração de propostas a partir de ideias da população? Isso mesmo, porque aí, dentro desses eixos, os cinco eixos aqui que eu coloquei, a população, ela participa desses eixos e deixam propostas. Essas propostas vão para uma plenária, as melhores propostas seguem para a conferência estadual, que está prevista para acontecer em outubro, em seguida, essas propostas chegam no nacional. E aí, são elas que vão nortear como a política, ela deve atuar dentro do controle social, dentro da proteção básica, dentro do financiamento como um todo. Deise, essas conferências sempre são realizadas em uma, vamos dizer assim, co-organização entre a gestão do município e o conselho, né, que é o órgão que tem representação da população. Queria que você falasse um pouco sobre o Conselho Municipal da Assistência Social. Isso. Para que o município, ele seja reconhecido, a gente usa três siglas, que são CPF, né, que se chama Conselho, Plano e Fundo. Então, o município de Santa Cruz, ele tem um conselho ativo e participativo, que faz toda essa parte de controle social. Esse conselho, ele é formado por membros da sociedade civil e da administração. Dentro dele, a gente tem associações rurais, tem associações como a APAI, né, tem representatividade dos usuários da política de assistência social. E aí, nessa construção desses membros do conselho, eles realizam e, na verdade, tomam a frente para a conferência municipal. E aí, a chamada da conferência municipal, ela acontece via Conselho Municipal de Assistência Social e Prefeitura Municipal. Com relação, Deise, a importância do momento como isso. Como é que você faz uma avaliação, né, de um momento onde a população pode participar, onde o conselho participa, onde a gestão participa, discutindo essas propostas? Olha, Edipo, eu vou fazer uma avaliação com base nas últimas duas conferências que nós tivemos, em que a gente teve uma representatividade da população da sociedade civil significante, referente a outras que a gente já teve aqui. A gente teve a população participando, discutindo e a gente levando propostas para a estadual, que fortaleceu algumas outras propostas de municípios de porte até menor, mas que chegou a subir, né, para a nacional e aí ganhou espaço e peso. Quando a população participa, ela está tendo voz, ela está dizendo, opa, o SUAS que eu quero é esse. E aí, a gente vai refletir, qual é o SUAS que eu tenho hoje? A gente tem um SUAS de uma população, para atender uma população como Santa Cruz, de 38 mil habitantes, né, basicamente. E aí, a gente tem dois CRAS. Dois CRAS conseguem atingir, e aí a gente vai, assim, por território. A gente tem um CRAS que funciona em uma parte do centro, ela consegue atingir de forma qualificada a uma região, a gente não tem CRAS volante. Será que a gente consegue atingir, numa reflexão, toda a zona rural, com qualidade? Chegar com o serviço é uma coisa, chegar com o serviço e a qualidade é outra, né? E aí, esse é o SUAS que a gente quer, um SUAS que chegue com qualidade, para quem, de fato, necessita. Também está agora pegando o gancho nisso que você está falando, a respeito do SUAS, né, que é o Sistema Único da Assistência Social. Ele funciona mais ou menos como se fosse o SUAS para a saúde, é isso? Como é esse funcionamento? Queria que você explicasse. E quais os principais serviços aqui no nosso município? Isso mesmo. O SUAS, ele nasceu, é novo, né? Se a gente igualar com o SUS, digamos assim, que é o irmão mais novo, mas ele funciona como o SUS, ele funciona para a saúde. É um sistema único de assistência social. É um sistema que, dentro desse sistema, ele é dividido por proteção social básica e proteção social especial. Dentro dessas proteções, a gente vai ter, por exemplo, o CRAS, que muitos anos atrás era conhecido pela população e até hoje, quando a gente faz referência, como casa da família, né? E aí, dentro do CRAS, existiu os serviços. Dentro do CRAS, existiu os serviços para atendimento à população. Hoje, no nosso município, a gente atua com proteção básica e proteção especial. Além dessas proteções, a gente tem também os programas. E aí, a gente traz o Cadastro Único e o programa Bolsa Família, como transferência de renda. Dentro do Cadastro Único, o inúmero leque de vantagens que ele pode proporcionar aos seus usuários. A gente tem avançado, Édipo, mas a gente sente que a gente precisa avançar cada vez mais, porque as demandas, elas são outras. Quando o município de Santa Cruz, ele foi contemplado com dois CRAS, ele tinha um porte para dois. Hoje, a gente já vê uma necessidade de um terceiro. E a gente precisa avançar nesse sentido, para que a gente possa prestar esse sistema único com qualidade. A quem precisa, sabe? E aí, tem muito essa questão, a assistência é para pobre. Não, a assistência social, ela está lá prevista na Lua, é para quem ela, de fato, necessita, que vai da mulher violentada até quem está sem a falta de alimento. Bem, Deise Martins, nós queremos agradecer a sua participação, informações importantes e pede para reforçar o convite da conferência na próxima quarta-feira aqui em Santa Cruz. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, em nome do Conselho Municipal de Assistência Social e a Prefeitura Municipal de Santa Cruz, convido toda a população santacruzense a estar conosco no próximo dia 18, no auditório do Instituto, a partir das 8 horas. Dia 19. Dia 19, a partir das 8 horas de amanhã, para que a gente possa construir o SUAS, numa perspectiva do que a gente tem e do que a gente pode ter, para que a gente possa avançar. A participação de todos os santacruzenses, ela é fundamental para que a gente possa fazer esse processo de reconstrução. Agradecemos mais uma vez a Deise Martins, Secretária Municipal de Assistência Social. Então, quarta-feira fica esse convite para toda a população participar lá no auditório do Instituto Conego Monte, às 8 da manhã, da 10ª Conferência Municipal de Assistência Social. Voltamos aos estúdios. Obrigado. Obrigado. Obrigado.